Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Começando mais um vídeo. Olha quem tá aqui. Vai lá. Mãe, eu não consigo levar o saído. Tá, gente, eu já te ajudo. Já tô na cidade logo cedo, agora são 9 horas da manhã. Meu pai quer comprar dois tênis e aí a gente saiu cedo logo... Eita. Aí já viemos logo cedo pra comprar o tênis que ele queria comprar, porque ele tá com o aplicador no pé. E aí eu vou pra casa. Tá abrindo. Aí hoje é aniversário da minha sobrinha, minha coelha tá pedindo pra eu fazer um bolo pra ela. Então eu vou fazer o bolo. Minha amiga hoje vai fazer meus cabelos, hoje eu vou fazer os loiros novamente, né? Porque eu tô cheia de branco, ó, gente. Tudo que é branco no meu cabelo. E ela vai fazer. E é isso, vamos lá que eu vou gravar o meu vídeo pra vocês. Então, vamos comprar dois tênis dele. É parecido com aquele noxo que eu tinha gostado, mas também não quero. Eu já venho, só um minutinho, tá? Tá bom, tá? É confortável, o que você achou? É confortável mesmo. Vê se não é duro aqui, às vezes é meio duro, né? Azul. Rosa. Experimenta agora aquele do meio lá, que é da Olimpírus. Acho que é mais macio. É isso. Olha lá, gente. Quem que te deu de presente? Não sei. Quem que te deu? Uma moça. Quem que comprou pra você? Uma moça. Não, a moça pegou, mas quem que pagou? Não sei. Não. Foi um presente pra você. Ah, foi o que te deu de presente, né? Não. Chinelo do Sonic. Nossa, ele vai correr muito agora, hein? Olha lá. Olha só. Ai, Gustavo. Gente, eu tô aqui estendendo roupa e eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha isso daqui, minha gente. Ainda falta esse pedaço, né? Mas aqui o principal ali já fechou. Não deu tempo, já era tarde, né? Agora, na próxima folga, ele termina. A gente vai ter que comprar algumas telhas ainda, vai faltar. Acho que umas quatro telhas. Mas deu outra cara, deixa eu mostrar de assim. A minha mãe até tirou todos os brinquedos do Gustavo. Gustavo, isso aqui tava molhado porque choveu, né? Ficou pouquinho também. Tudo quebrado? Ó. Deu outra cara, né? Pelo menos agora aqui não vai molhar mais. Agora tô estendendo a roupa. Aniversariante, gente. Ô, Juju, as meninas estavam perguntando de você, que tá com saudade de você nos vídeos. Fala pra ela quanto... Ah, hoje a gente vai fazer um vídeo hoje, né? Hoje é verdade. Fala o que que é hoje pra elas. Gente, hoje é meu aniversário. E você tá fazendo quantos anos? Seis. É, tá ficando velha, né? É, tá ficando velha, né? Você também. O Gustavo já tem seis. Agora você alcançou o Gustavo, né? Eu tô aqui atrás da mãe. Ah, ele tá aqui, gente. Arrasana de novo. Gente, esqueci de gravar pra vocês. Olha a situação da pessoa. Já fizemos nossas mechas. A gente só fez hoje mais nas pontas. Na raiz, porque minhas pontas já estavam bem noidas, tá vendo? E aí depois a gente vai dar uma cortadinha também. Depois eu já venho mostrar pra vocês o resultado. Agora, olha lá. Choveu legal, gente. Legal, legal. Quase morri. Pausa pro café da tarde. Café da tarde que daqui a pouco já tem festa de novo. O aniversário da Juju hoje. Esse criança tá aqui, gente. Choveu? Muito. Oi! Olha aí. A fumacinha começou. Mas ainda tá chovendo. Mas, gente, choveu muito. Dava raios, trovões. É que eu tava fazendo o cabelo. Nem consegui mostrar pra vocês. Molha, né? Assim, mas não molhou nada. Tipo, ó. Tá vendo aqui essa parte? Não molhou nada. Só ali mesmo. Porque pegou ali, né? Gente, olha aí nosso cabelo. Como ficou. Finalizamos. Olha lá. Loirinho novamente. Gostaram? Imagina. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Era um aniversário. Tinha que ser, né? Ela tá atrapalhada. Não falo nada. Porque eu sempre fui revançada. Eu também. Eu tô aqui te ajudando. Minha mãe é atrapalhada. Ela foi quem mais subiu o copo de vidro lá em casa. Olha. É que aqui, ó. Tem muito desse lado aqui. O que vocês estão fazendo? Uma cartinha pra Juju. Hum! Mãe, a Juju vai achar que o meu gato é feio. Não vai, não. Olha o tamanho do papel. Faz um coração pra ela, faz. Olha o meu gatinho também. Mãe. O Gustavo acha que é aniversário dele. Ele quer ficar do seu ladinho. As crianças ficam aí com você. Entendeu? É. Vai acender todas? Eu acho que sim, né? Sim. Parabéns! Um, dois, três e parabéns pra vocês. Nossa data querida, muita felicidade. Muitos anos é vida, parabéns pra você. Nossa data querida, muita felicidade. Muitos anos é vida. Muitos anos é vida, muita felicidade. Muitos anos é vida, muita felicidade. Pode falar. É, é crente. É crente, é crente, é crente, é crente. Que hora, que hora, que hora, que hora, que hora, que hora, pra Jesus. E aí, gente? Tudo bem? Vamos continuar o vídeo de ontem. Meu cabelo já acordei todo amassado, né? Porque não dá pra ser boletinha sempre, né? Mas ontem a gente ficou no aniversário da Juju. Depois eu vim pra casa e fui tomar banho pra dormir, que eu tava já cansada. E hoje, gente, domingo, eu vou continuar esse vídeo de hoje, porque eu quero dar uma limpada hoje nesse guarda-roupa, porque, gente, tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo. Como ele é muito, tipo, tá vendo, aberto, assim, ele enche muito de pó, tá vendo? Só quero dar uma organizada. Eu coloco aqui as coisas guardadinhas, porque não tem onde eu arrumar. Mas eu quero dar uma mexida em tudo, ó. A gente vai jogando as coisas aqui. Eu quero arrumar... Tá vendo? Aqui... É, mas mais ou menos, sabe? Já tá arrumado, mas eu quero dar uma melhorada, sabe? As blusas e tal. Aqui, ó, lençol. Então eu vou aproveitar que eu tô de boa. Aqui a parte do Felipe é a pior, porque ele vai bagunçando, sabe? Ó, ele vai jogando o que ele não quer. E aí, tá vendo que tá... Fica amassada a roupa dele? Então eu vou dar uma passada aqui. Como ele tá sem uniforme ainda, não chegou ainda pra comprar, Então eu vou dar uma ajeitada. Ó, gente. Enquanto isso, eu já temperei o meu frango. Por quê? Eu gosto que pega bem o tempero, tá? São 10 horas. Então lá por umas 11h30 eu já coloco no forno. A gente acabou de tomar café. Hoje é domingão, então tipo, eu não quero me prender a isso, né? E aí, o que que eu fiz aqui no meu temperinho? Eu coloquei... Eu temperei, né? Com chumichurri, sal, vinagre, molhinho de alho, orégano. Coloquei um pouquinho de pimenta calabresa, mexi. Depois eu vim com molho shoyu, vim com maionese e mostarda, tá? E agora... E mexi. Agora eu vou deixar um pouco descansar. Vou deixar ali na geladeira pra pegar o tempero. Ele vai tirando, tipo, o que ele não usa. Ah, tipo, ele colocou uma roupa, não gostou. Aí vai bagunçando. Essa calça aqui, ó, muito da hora. Ele não usa de jeito nenhum. É uma briga pra ele usar. E o Felipe cresceu. Eu preciso comprar roupa pra ele. E tá tendo roupa. Ó, essas aqui não servem mais nele. Vou deixar aqui. Ó, essa aqui também não. Coisas assim que ele trouxe de Portugal, tipo, já nem servem mais. Ele esticou muito. Não sei. Acho que essa aqui nem serve nele também. Tá comprido. Se bem que aqui a gente quase nem usa. Isso aqui que a gente usava tanto lá em Portugal, só que aqui a gente nem usa. Ó, o Gustavo, no dia da tempestade, ele guardou os brinquedos. Lembra do dia que... Eu acho que até gravei aqui que ele tava com medo, né? Ele guardou todos os brinquedos dele no guarda-roupa, falando que era pra proteger. Ó. Isso aqui ainda serve nele. Agora eu vou passar um pano. Uma vez eu tinha comprado esse negócio aqui, ó. Pra fazer... Quadro de incentivo, sabe? Pro Felipe. É muito tempo atrás. Eu vou ver se eu compro uma caneta e vou fazer pros dois, sabe? Fazer coisas assim pra eles. Que é uma boa pra incentivar eles e tal. Esse negócio aqui não cabe. Mas é isso. Eu vou passar o pano aqui agora. Eu vou passar o pano aqui. Agora, gente. Uma das coisas que eu vou contar pra vocês que eu não faço mais, porque eu aboli minha vida, é isso, gente. Passar roupa. Eu não curto mais, gente. Eu não consigo mais passar roupa. Eu vivia, passava tudo. Eu gostava de tudo... Eu gosto, lógico. Tudo passadinho, tudo lisinho, né? Mas, gente, a gente perde um tempo. Porque daqui a pouco eles já usaram aquela roupa. Já tá pra lavar de novo. E a gente só fica presa nisso. Então, eu parei de passar roupa, gente. Mas, como o Felipe vai pra escola, tá usando a roupa, eu vou passar as camisas, sabe? Mas de sair. De ficar em casa, não. Fica dobradinho, né? Mas, eu já tentei. Tipo, mesmo... Eu penduro bonitinho as roupas dele. Quando eu tiro da máquina. Pra não amassar. Mas, fica amassado mesmo assim. Aí, coloca aqui. Amassa mais ainda. Então, eu vou dar uma passadinha. Sabe? Uma alisadinha pra ficar bonitinho. Porque eu gosto da gominha. Tá bonitinho, né? Mas, é isso. Eu vou passar aqui mesmo, na cama. Só pra dar uma alisadinha, sabe? Eu tenho a tábua ali, mas aquela tábua não tá muito boa. Então, eu só vou alisar ela. Tá vendo como tá? Bem amarrotado. Bem amarrotado. Vou passar aqui mesmo, assim. Esse pé aqui é maravilhoso. Só que, quando eu vou usar, depois de um tempo, ele sai um pózinho branco. Tá parado. Então, eu vou passar aqui mesmo. Pronto, gente. Consegui, mais ou menos, dar só uma esticadinha. Mais uma massa tudo aqui. Eu gosto de dobrar, mas o Felipe é muito relaxado. Ele pega as roupas, joga. A massa fica pior. Tá vendo que esse guarda-roupa dele, logo, logo, eu vou ter que trocar. Porque, ó. Tá vendo? Ele é a massa. Ele é muito pequeno, a largura. Por isso que eu tenho esses cabides menorzinho. Mas as blusas de frio, tá vendo? Fica ruim. Pronto, gente. Já passei tudo. Aqui eu dei uma arrumadinha. Tá tudo arrumadinho essa parte. Agora eu vou... Só falta o do gu, a parte do gu. Também. Mas aqui é só passar um paninho mesmo. Arumadinho essas calças. Ó, gente. Já tá pronto pra colocar no forno. Eu coloquei na assadeira. Cortei as batatas. E o caldinho que tava dentro do potezinho. Eu misturei as batatas pra pegar o gosto. Aí intercalei aqui dentro. Agora é só colocar o papel alumínio. Vou deixar no forno. E aí eu vou ficar de olho, tá? Porque ele vai dar uma cozinhada. Depois que cozinhar tiver com água, a gente tira o papel alumínio pra dourar, tá? Essa forma com mostarda e maionese, ele deixa mais douradinho. Então fica, meu, fica perfeito. Fica muito bom mesmo. Aí, gente. Tá bonito. Agora não deixa dourar. Agora minha mãe tá finalizando a louça. Já limpei fogão. Comemos. Demora tanto pra fazer a comida, né? Mas pra ficar... Pra comer, rapidinho vai. Aí demora pra lavar a louça também. É. Nossa, come cinco minutos. Hum, a boneca nova dela. De aniversário, ó. E você, Gu, tá polindo o seu... Seu camaro? Sim, meu camaro azul. Agora já abriu o tempo de novo? Abriu não, né? Mas tá melhor, né? Tava chovendo. Tá chovendo de novo? Ih, tá chovendo de novo. Mas vai passar, porque olha o céu como tá. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês que temos um mamãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um mamãozinho bem amarelinho já. Tem que pegar. Só que tá bem alta. A trepadeira crescendo lá. Gente, cresceu muito rápido o mato de novo. Olha lá no círculo que tava a piscina, como já tá. O que foi agora, não é? Oi? O que foi? Tá bonitão, igual a você. Nós estamos fazendo um trabalho super legal na igreja que se chama Solfit, né? E ele vai te ajudar a ter uma vida equilibrada, né? Você vai trabalhar a sua mente, né? A sua saúde, seu corpo, a sua vida com Deus. Então, vai ser um conjunto de coisas. E é muito legal, gente. Muito legal mesmo. E se vocês se interessarem a participar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Tem o grupo de WhatsApp e tem o canal, o canal do YouTube. Então, no canal do YouTube, a gente vai colocar também uma ficha de inscrição pra quem quiser participar. Então, vai ser trabalhado várias coisas, assim, na semana. A gente vai ter uma plataforma online que vai ser desde... Vai te ajudar a se alimentar bem, vai te ajudar a fazer devocional. A gente vai ter devocionais. Vai ter também parte da saúde. Vai ter exercícios. Vai ser um conjunto muito legal pra que você tenha uma vida tranquila, equilibrada. Que você tenha paz. Porque muitas vezes, por poucas coisas, a gente não tem um dia bom. Então, a gente vai aprender a começar o nosso dia bom. Um dia bem, um dia saudável, um dia feliz. E tudo isso vai ficar... Vai ser envolvido várias pessoas, né? Então, vai ter psicólogo, nutricionista. Vai ter várias coisas, assim. Vai ser bem bacana esse projeto. Então, eu quero convidar vocês também pra fazer parte com a gente. Vai ser bem bacana. A gente tá começando, né? Foi inaugurado agora. E vai ter vídeo novo aqui no canal deles, né? E eu vou colocar aqui pra vocês esse vídeo novo. E vai estar explicando um pouquinho nesse vídeo o que é o Solfit. Então, se vocês puderem se inscrever lá também no canal. Deixa lá nos comentários. Eu quero participar. E a gente vai estar entrando em contato com vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar o número de telefone... Não, o número de telefone não dá, né? Mas você pode colocar o seu e-mail. Ou... Ou me chamar no Instagram também. Vai estar ajudando. E aí, a gente tem também o Instagram deles. Que é eu.soufit. Que eu também vou colocar aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem entrar lá, a gente já tá postando algumas coisas. E o YouTube também tá começando agora. Então, vai ser muito abençoado. A gente tem um grupo também no WhatsApp. Que fala de tudo isso também. A gente vai estar frente a frente, conversando com cada uma. Então, esse também é pra fazer em dupla. Então, é você incentivando a sua dupla. E essa dupla te incentivando. Então, vai ser bem bacana. Então, se você tem alguém que você queira começar junto, chama. Chama. Vamos chamar o pessoal. Que vai ser muito bacana. Vai ser mesmo, gente. E eu tô lá também. Então, eu espero vocês lá. Encontro vocês lá. Tá bom? E agora eu já suei toda. Já tô toda suada. Já posso fazer as coisas. Cansa, né? Mas eu quero terminar esse vídeo, gente. Declarando pra vocês uma ótima semana, né? Que venha aí uma semana abençoada. Que Deus seja conosco, né? Essa semana. Vamos consagrar, né? Essa semana ao Senhor. Que eu tenho... Eu creio que certamente Ele estará no controle de tudo. Porque nada acontece por acaso nas nossas vidas. Mas tem coisas que a gente precisa passar pra que nós possamos ser mais fortes. Pra que o nome dEle seja glorificado. Então, se algo aconteceu na semana que passou, não se culpe, não se frustre, né? Creio que essa será uma semana nova. Uma semana vitoriosa. Pro nome de Jesus. Pro nome de Jesus. Mas é isso. Eu fico por aqui, tá, gente? Amanhã eu continuo mais um vídeo pra vocês.